Olá queridos, bom dia, tudo bem? Eu espero que seja um dia onde você possa aí aumentar a sua fé, sua confiança em Deus. E a história de hoje pode ajudar nisso. Ela foi encaminhada pela Maureen Thomas. A Maureen lembra pra gente de uma mulher na Bíblia que teve realmente uma fé maravilhosa, uma fé forte, confiante, uma pessoa que assim tinha certeza de que a promessa que foi feita a ela seria cumprida. Só que é interessante que essa promessa, ela mesma havia pedido, de quem estamos falando? Raabe. Raabe havia pedido aos espiões israelitas pra que eles a livrassem, bem como a sua família, da destruição que Jericó sofreria, né? Isso porque ela estava ali protegendo eles e ajudando eles a escaparem dos soldados ali de Jericó. Bom, gente, a única segurança que a promessa seria cumprida é que ela deveria ser corajosa o suficiente pra colocar lá na janela a corda vermelha pela qual aqueles espiões haviam escapado da sua casa. Raabe demonstrou fé. No momento em que ela decidiu agir, ela cuidou daqueles homens, escondeu eles, permitiu que eles estivessem ali, colocou aquele cordão pra que eles fugissem e manteve aquele cordão lá. Talvez ela tivesse até pensado assim que seria ridicularizada, ela poderia ter pensado na dor da humilhação que sofreria se os espiões que lá estiveram não voltassem pra resgatá-la. Muitos pensamentos poderiam ter passado na sua mente, mas ela tomou uma atitude de fé, não permitindo que o medo impedisse os seus esforços de liberdade e salvação. Porque ela cria, sim, nesse Deus do povo de Israel. E ela já tinha criado uma conexão com aquele povo. Lá de cima da muralha, Raabe conseguia ver toda aquela multidão armada circundando a cidade. E a gente pode ficar aqui, né, imaginando se ela estava questionando a promessa dos espias ou se ela estava calma, esperando por sua libertação. A autora da nossa reflexão aqui, ela disse que acredita que Raabe cumpriu sua parte do acordo e ela esperou, confiante e esperançosa, pelo cumprimento da promessa. A aparência exterior nem sempre demonstra o desejo que está no nosso coração, não é? Por isso, é possível que cada vez que Raabe ouvia falar do Deus dos israelitas, dos milagres desse Deus, ela talvez ficasse ansiosa pra poder experimentar essa liberdade na vida dela também. Ela compreendia que os ídolos de Jericó, não importando o formato que tivessem, jamais poderiam competir com o poder, a grandeza e excelência do Deus do céu. Mas a sua fé era pautada por uma aceitação inabalável, uma crença ousada e uma forte confiança em Jeová. E não apenas na palavra daqueles dois espias. Por ter ouvido sobre os milagres que Deus havia realizado no passado, sobre a travessia miraculosa do povo pelo Rio Jordão, ela depositou sua fé na certeza de que Deus sempre cumpre o que promete. E a presença da Arca da Aliança aumentava ainda mais a fé daquela mulher, porque ela sabia que aquele era o símbolo do poder de Deus na marcha em volta de Jericó. Ela se apegou rapidamente à garantia dada por uma promessa e a guardou alegremente, com esperança, até que essa promessa se tornasse realidade. E você? Você, diante das histórias que tem visto de como tudo se cumpre na palavra de Deus, você tem aumentado a sua fé? Eu espero que, como Rabi, você seja uma pessoa comprometida, que creia na palavra, que aceite, que seja obediente, para que todos nós possamos ter essa fé inabalável no Senhor. Porque o dia do Senhor se aproxima. E tudo aquilo que Ele disse vai acontecer. Creia na palavra do Senhor. Um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau.